Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou levar vocês para conhecer uma super bodega aqui no Chile, La Cuenta. Olha só, aí eu tenho algumas coisas para comprar e eu vou mostrar para vocês e fazer algumas comparações de preços com os preços do Brasil, tá bom? Aí eu vou falando para vocês. Então, vamos lá para a gente conhecer essa bodega e ver o que tem aí de novidade ou de diferente. Vamos? Pessoal, chegamos. Olha só. Primeiro a gente encontra tudo de roupa íntima, sapatos, vestuário. Olha que legal, gente. Roupa de frio, sapato feminino. Por exemplo, esse sapato sai a R$ 7.990,00 em peso, sai a R$ 40,00. Essas camisas saem a R$ 25,00. Olha só, gente. Calça de moletom, umas calças de moletom R$ 3.990,00. Sai a R$ 20,00, pessoal. R$ 20,00, olha só. Então tem a parte feminina, a parte masculina. Olha que linda essas camisas, gente. Olha que lindo. Está a R$ 50,00. Super bom o tecido. Depois eu vou experimentar uma. Olha aí. Vamos andando, gente. Vamos andando. E vamos ver. Essa é a parte de roupas. Tá? Calçado, meia, roupa infantil. Olha só, gente. Roupa para criança. Olha, gente, que legal. Vou comprar uma para mim. Olha. Quanto sai? Deixa eu ver. Roupa. 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 Gente, está a R$ 5.990,00. Isso é R$ 30,00. Sai a R$ 30,00. Açúcar, gente, o quilo, sai a R$ 2,60,00 o quilo do açúcar, tá? E essas batatinhas saem a R$ 4,00. Pessoal, tem uma variedade de queijos. Não tem queijo em pedaço. Tudo já fatiado. Olha aí, quanto feijo, salame, presunto. Ó, um pacotinho desse, de presunto, está valendo. Olha só. Esse é acaramelado. É muito gostoso esse presunto. Está saindo a mais ou menos R$ 7,00, tá? Mais ou menos R$ 7,00 está saindo, ó. Muito bom. Salsicha, gente. O quilo da salsicha está saindo a R$ 3,90 o quilo. R$ 3,90. Ó. Pessoal, essa batata frita sai a R$ 7,50, tá? R$ 420,00. Esse é de R$ 250,00. Sai um pouco mais barato. De R$ 420,00 sai a R$ 7,50 o pacote de batata frita. E esse que eu estou levando, sai a R$ 820,00, gente. R$ 4,10,00. Esse que eu vou levar porque esse é gostoso também. Então, vamos embora prosseguir. Vamos ver os vinhos agora. Pede. Bora. Gente, aqui os vinhos. Todas as marcas que vocês pensarem. O Chile produz vinhos excelentes, tá? Por exemplo, essa aqui. Estrela de Plata. Sai a R$ 15,00... A R$ 18,00 a garrafa, tá? Essa aqui. Mas tem vinhos, ó. De R$ 1.990,00 pesos. Que isso aqui é menos de R$ 10,00, tá? Tá em torno aí de R$ 9,00 e alguns centavos. Além dos vinhos de garrafa que a gente tem. Aqui a gente tem essas garrafas de 1,5 litro. Que é o dobro das garrafas normais. E a gente tem também os vinhos que são em caixa, assim, tetra-parque. O povo não gosta muito, não. O povo fala que esses vinhos são mais pra cozinhar. São os vinhos mais pobres. Mas são bons iguais. Eu gosto pra cozinhar. Do outro lado, cerveja que a gente já conhece essas marcas aqui. Mas aqui no Chile tem essa cerveja que é muito boa. Que se chama Becker. É muito boa. É uma cerveja chilena. Vou mostrar pra vocês a outra. A outra que é a cerveja nacional. É essa daqui, ó. Cristal. É uma cerveja nacional aqui do Chile. Ela é barata. A caixa sai a 25 reais com 12 latinhas. E é muito boa. Forte. E não é uma cerveja tão misturada igual a gente conhece por aí. É muito boa essa cerveja. E tem também essa. A Escudo. Tá? Sai a 5 reais assim, ó. O litrão. E essa também é melhor do que as outras duas que eu mostrei pra vocês. Agora vamos prosseguir. Gente, aqui vem de um suco de fruta que vem nessas garrafas. Eu não gosto muito porque me faz lembrar a garrafa de detergente ou de produto de limpeza. Então eu não gosto muito. Mas olha só que interessante. Vou mostrar pra vocês. Tá maligto. Tá maligto, ó. Vem cá pra você ver. Olha só a garrafa. Eu não gosto muito não. Esse aqui é de pera. Viu? Vem... Não, pêssego. De pêssego. De pêssego. Sai... Tá mais ou menos... Tá... 4 reais esse suco aqui. Então aqui a gente tem manteiga, margarina. Tem essas sobremesas aqui, ó. Muito gostosa. E aqui tem uma coisa, gente. É muito interessante isso. Que eu não vi. Olha só. Gelatina pronta. Você não precisar fazer em casa. Isso aqui... É... Aí vem sabores. Abacaxi, limão, gelatina. Sai... Gente, a 80 centavos. Assim, ó. Com... Com dois. Com dois. Sai 80 centavos isso aqui. Pessoal, palmito. Aqui o palmito vem enlatar. Tá? Uma lata de 400 gramas de palmito. Sai... Ah... Seis reais e trinta centavos. Aqui. Vou mostrar pra vocês as outras coisas enlatadas que tem aqui. Bem legal. Pessoal, aqui a gente encontra quase tudo em lata. Aqui, que chama chorito, são os mexiliões. Tá? Mexilião. Aí tem normal, tem defumado. Em lata. Olha só. Outro tipo de marisco. Vem pra vocês. Aqui, olha só. Abacaxi, em calda. Aí tem em rodela. Tem picado. Champignon, gente. Em lata. Olha. Alcachofra. Também conserva em lata. Aspargo em lata. Olha só. Gente, agora olha pra vocês verem. Morangos em conserva. Na lata. Aqui tudo tem na lata. Acho que até gente. Aqui, essa conserva de frutas. Lembra que alguns vídeos atrás eu fiz pra vocês? Aqui a gente encontra em lata também. Gente, agora eu vou comprar uns tomates. Que eu vou fazer pra vocês a receita hoje. A receita de hoje vai levar tomate. Então eu vou comprar uns três. Eu já acho que é suficiente. O quilo do tomate aqui tá R$ 1.290. Isso é R$ 6,45, gente. Por quê? Porque eu tô num mercado. Eu não tô na feira. Na feira é mais barato. Tá? Então eu vou levar só o suficiente pra essa receita. Gente, aqui é auto-serviço. Você tira a sua coisa, põe no seu produto e vem aí, seleciona. Já sai aqui o preço. Olha só, deu R$ 700,00 esse tomate aqui. Ou seja, R$ 3,50, três tomate. Viu? Agora a gente vai prosseguir. Vamos. Gente, olha só o que eu vou comprar pra aquecer os meus pés. Olha. Olha só. Essas aqui se chama pantufla. Eu esqueci o nome em português. Pantufa, creio. Olha só, gente. Que legal. Saiu a R$ 30,00 isso aqui. Eu vou levar hoje. Pessoal, artigos de cozinha. Olha aí. Quanta coisa. Ó. De fritura. Olha só, gente. Esse bowl aqui. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Pequeno. Sai. Aquá... Ah... A ver. R$ 5,00, gente. Esse bowl. Estão vendo? Isso aqui é uma tostadeira. Isso aqui, ó. Você coloca em cima do fogão. Acende. E o pão você coloca em cima, na grade. Pra tostar o pão. Aqui você coloca o pão assim, ó. E aí tosta o pão. Eu não gosto muito, não. Mas o povo aqui usa demais. Ó. Essa... Nadia Figueiredo, ó. Chegando longe. Gente. Sai a R$ 25,00 isso aqui, ó. Essa Marinex. E aí eu já comprei até por R$ 40,00. Aqui, ó. Grande, viu? 4 litros, essa. E aqui, ó. Frigideiras. Chaleira. Marmita. Olha aí, gente. Quanta coisa, olha. E aqui, artigos eletrônicos. E aí tem a televisão, ó. Essa televisão, quanto que tá saindo? Deixa eu ver, gente. Tá saindo a R$ 1.000. R$ 1.000 que tá saindo essa televisão aí, ó. Não sei nem que marca é essa, que eu não conheço. Aparelho de som. Olha as caixas de isopor, ó. R$ 50,00 as caixas. Tá saindo. Mais coisa de casa. Esse lado aqui, edredom. Ó. R$ 50,00 os edredons. Eu não sei muito o preço dessas coisas aí no Brasil, como é que tá, gente. Pessoal, gente. Tábua de passar roupa. Pregador. Artigos pra casa. Olha só. Isso aqui diz que é água de motor, ó. Eu não tenho ideia disso. Brinquedos, artigos de papelaria. Fralda descartável, fralda geriátrica. Produtos de... De banho. Pessoal, olha só. Refrigerante de papaiá. Bem diferente. E tem também refrigerante de abacaxi. Eu tô olhando pro outro lado. Gente, aí nós temos também... Deixa eu ver. Aí a gente tem o normal que a gente tem no Brasil. Olha só. No fundo a gente tem ração, mais refrigerante. Isso aqui é uma vista da bodega, ó. É isso. Agora eu vou pagar. Tá? Eu vou passar no caixa. E eu não sei como estão os preços do Brasil hoje. Tá? Aí se você quiser, escreva aí nos comentários abaixo. Tá? Como que tá. Se tá mais barato, se tá mais caro. Tá bom? Então é isso aí. Vamos pagar. E vamos embora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.